Outro dia eu vi um post aí de um falador da internet, que não é nada, ele não é médico, não é nada, escreve livro, mas não tem informação, e ele fala assim, não coma espinafre, que espinafre faz mal pra saúde, é muito rico em oxalatos, meu Deus do céu, espinafre é um lixo, pelo amor de Deus, espinafre é uma dádiva da natureza, todo mundo tem que comer espinafre, não é porque o Popeye falava isso no desenho, mas é porque o espinafre é um santo alimento, ele é rico em um monte de coisa, mas aí no texto dele ele fala assim, ah, porque o espinafre tem muito oxalato, isso mata e dá cálculo renal, não dá não, dá se você comer em excesso, e se você comer só espinafre, entendeu? Mas a gente tem que comer uma alimentação diversificada, você não deve comer um alimento só, porque isso não existe, você tem que entender um princípio fundamental de alimentação que chama-se diversidade, você tem que comer a maior quantidade possível de alimentos, sabe quem adora isso? A sua flora intestinal, se você come muitos alimentos, com muitas cores, de uma forma muito diversificada, você diversifica suas bactérias intestinais, e aí você vai ter bactéria boa pra tudo, pra prevenir cancros, bactérias boas pra desinflamar, bactérias boas pra te dar saciedade, se você fizer monocultura de qualquer coisa, com certeza você vai passar mal, entendeu? Então não é o problema do espinafre, eu vejo ele falando mal do espinafre, me dói o peito, porque não pode, eu alimento, santo alimento pras pessoas.